Bom dia, meus amigos! Como é que vocês estão, gente? Gente, hoje eu acordei cedo, porque eu tenho que levar a paçoquita pra tirar os pontos. Várias pessoas me perguntaram, Shirley, como é que tá a paçoquita? Como é que tá a recuperação da paçoquita? Por que que ela não tá aparecendo? Gente, ela teve uma recuperação péssima e teve um momento que eu achei que ela fosse morrer, tá, gente? Ela ficou prostada, ela não levantada, ela não comia, ela não bebia água. Então, chamei na clínica, falaram que era normal, que eu tinha que continuar insistindo, que se ela não comesse, eu ia ter que voltar com ela na clínica. Graças a Deus, eu comprei uma raçãozinha mole e ela voltou a comer e tomar leite. Mas não foi fácil, tá, pessoal? Ela não está bem, pra falar a verdade do estado geral dela. Ela parece bem desanimada. Mas a veterinária me disse que essa é a reação da anestesia e da fúria que ela tá de mim por a gente ter feito isso com ela. Ela não entende que é pro bem dela, ela acha que a gente quis machucar. Então, é isso, gente. Vou mostrar pra vocês como é que tá os pontos agora. Tá uma gracinha, nós já vamos tirar. Bom, gente, eu tô aqui no meu quarto. Tô devagarinho, porque meu filho ainda tá dormindo, ele dorme comigo. Aí, eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra sóquita pra vocês. Olha só, gente, que estudiação. Perdeu peso. Vou ver se dá pra vocês verem. Perdeu peso e tá super chateada. Rosna pra mim o tempo inteiro. Deixa a mamãe mostrar, meu amor. Mas olha só, gente. A cirurgia está perfeita. Não tem inflamação. Não tem nada. Então, nós já estamos indo tirar os pontos. Bom, meus amigos, a gente tá indo pra clínica, né, Mari? Ai, sim. Minha filha tá ali. Bem engana a gatinha, né? Porque a gatinha tá, assim, com ódio da gente. Aí, pessoal, a gente tá indo agora. E vocês sabem que lá a gente não pode filmar, né? Que da outra vez eu tentei filmar pra vocês, não deu. Então, a gente já vai mostrar quando tiver em casa. E já vamos... Depois que a gente já tem tirado os pontos. Então, bora lá, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aqui. O que é isso? Bom, gente. A gente tá aqui, ó. Né, Mari? Ela teve uma complicação, né? Eu mostrei ali pra vocês. Ela deu um abscesso no pescoço. Ela vai ter que fazer uma cirurgia de emergência, gente. Porque se ela não fizer, ela pode morrer. Então, ela já vai ficar internada aqui na clínica. Tá? Então, pra quem me perguntou como é que tava a paçoquita, gente. Não tá bem. Se eu soubesse que teria esse resultado, eu não teria feito a castração, mas já está feito. Não tem como mudar, né, Mari? Minha filha já se acabou de tanto chorar aqui. E agora ela vai ficar aqui, gente. Tá ali na jaulinha. Ó. E vamos pegar ela à noite. Depois que ela fizer a cirurgia pra tirar o abscesso. Então tá, pessoal. Vambora pra casa. Vamos deixar ela aqui por enquanto. Bom, meus amigos, acabou que no fim nós não fizemos nada de almoço. Porque a cirurgia da paçoca a gente teve complicações também. Quando a veterinária abriu, ela me mostrou as fotos. Ela falou que não poderia compartilhar as fotos comigo. Mas realmente ficou um buraco bem grande. Era um abscesso enorme. E quando ela raspou o pescocinho da paçoca, deu pra gente ver. E ela concluiu que foi picada de bicho peçonhento. Ou seja, a paçoca saiu pro quintal pra poder fazer xixi, cocô, ou seja, não sei. E aí ela levou uma picada de um bicho peçonhento. Uma lacraia, algum bicho. Uma aranha. Porque aqui tem a aranha marrom também. E isso gerou esse abscesso, gente. E agora ela falou que a gente vai ter que rezar. E vamos estar rezando mesmo, orando, pedindo a Deus. Pro que a paçoca não tenha uma complicação maior. Foi feita a cirurgia. Ela deveria ficar internada, pessoal. Mas eu não tenho condições de manter ela na clínica internada. Então ela veio aqui pra casa. Ela tá aqui no quarto da minha filha. Agora eu vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal. A gente deixou ela aqui no quarto da minha filha. Porque é a minha filha que vai cuidar dela. Olha só, gente. Que tristeza. Mas graças a Deus. Correu tudo bem. Agora é rezar pra infecção não estar espalhada, né, gente? Mas Deus queira que não, né, minha paçoquita? Pois é, meus amigos. É isso aí. Aqui já tá de noite. Nós passamos o dia mexendo com esse negócio da paçoca. Vai na clínica, volta na clínica. E nisso passou o dia todo, pessoal. Então, ó. Beijo pra vocês. No próximo vídeo tem receita, pessoal. Até o próximo.